Então galera, se vocês querem jogar Nightcrow aí, mas não tem celular ou PC forte que roda o jogo, então, entra aqui pelo Gfone, tá? No Gfone você consegue criar, você pode alugar praticamente um celular, tá? É baratinho, e você consegue jogar Nightcrow à vontade aí, durante o mês, toda, semana toda, você que escolhe, tá? Escolha um Gfone GVip, entra através do link aí na descrição, que vocês vão ganhar muito desconto, tá? Vou deixar fixo nos comentários aí o link do Gfone. É isso aí, vou começar aqui o vídeo. E aproveita o link, galera, que tá tendo o dobro de desconto lá, utilizando o link aí do canal, tá bom? Então, aproveitem, utilize o link aí, que você vai ganhar o dobro de desconto lá, utilizando o link nos comentários fixado. Valeu, falou, fui. E aí galera, beleza? Me foque com vocês, como é que vocês estão? Então, para atualização, a atualização hoje vai ser das 8 da noite até meia-noite. Aí eu tá, mais ou menos. Aqui vamos ter três coisas, que é o check-in de 28 dias, bugs do jogo corrigidos, né? O PVP Vale da Morte foi recuperado, umas coisas aqui. O chip, o mirage chip também teve umas coisas consertadas. E o boneco não ressuscitava na base, então eles conseguiram consertar isso aí. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser só isso mesmo. Pelo jeito, o invent pegou aqui e falou, ó, a manutenção aqui vai ser bem simples, tá? Pegaram a manutenção bem simplesinha, vai ser o evento de 20, o check-in de 28 dias, onde você vai ganhar poção de caça épica, caixa de pó brilhante, caixa de seleção de bilhete de invocação de material dragão, caixa de DT de Samarty, caixa de aprimoramento de constituição épica, goblin de prata branco raro, bilhete de invocação de livro de habilidade, fluido mineral azul épico, caixa de essência da vida épica, caixa de seleção de bilhete de invocação de material dragão, caixa de E.T. Yu-Yong, caixa de material de promoção épica, goblin de ouro épico, caixa de seleção de bilhete de invocação de tesouro de espírito, caixa de anchor de傷 de terrível eternário, bilhete de prassos amargos, caixa de seleção de bilhete de invocação de material dragão, cristal de gelo épico, caixa de promoção épica, aprimoramento de constituição lendária, desposa de dragão de Ben Spapos, caixa de seleção de bilhete de invocação de pedra e espírito, erva de alva preta e branca é que é bilhete de pico secreto, caixa de seleção de bilhete de invocação de material dragão, cristal de gelo de gelo lendário, caixa de material de promoção lendária, balde da DT de votação��re, bilhete de invocação de pedaço místico, tá tem sete dias que eu acho que a caixa de ET de Cheompa 14 dias a dragão azul leidara Eva de alma preta e branca leidara 21 dias caixa invocação de livro épico 28 dias tá galera agora vem livro não vem pet tá então é isso galera o invocação pode ver que só vai ter esses dois aqui é de praticamente consertar um bug e resetaram o check-in de 28 dias 28 dias tá então é isso que eu espero que você gostar do vídeo